Você falou que eles brigaram, né? Teve ciúme? Então, quando eram pequenininhos, o Matheus não teve. Eu acho que no começo eu tive um pouco disso, assim, de achar que ele era grande. Acho que a sacada foi isso. Não, ele é pequeno, ele tá sentindo e tal. Mas ele tinha uma coisa comigo, sabe? Então ele ficava bravo comigo. Com o irmão, não. Então, assim, eu podia deixar os dois. Eu lembro que ele gostava de subir no berço pra ver o Tomás. E eu colocava ele no berço dentro, sabe? Então, sempre deixei eles muito juntos. Colocava ele no berço. Então, ele nunca tinha essa coisa. Eu lembro que eu falava, ó, a mamãe vai ali fazer xixi. Ele tinha três aninhos. A mamãe vai ali fazer xixi. Você olha seu irmão e tal. E dava essa responsabilidade pra ele. Segura aí na mãozinha dele. Eu deixava, mas eu ia botar a babá assim do lado. Ele tava com a mãozinha assim. Mas só um xixizinho, né? Ah, não, minha filha. Então, eu vou ter que ainda melhorar essa questão. Eu sou meio neurótica ainda. Lança um livro para mãe neurótica. Existe esse livro? Mãe fora da caixa? Mãe neurótica. Na caixa. Dentro da caixa. Mãe maluca. Mas você vai ver. Na hora que chegar, você vai sentir que rola, assim. Se rola ou se não rola. Porque às vezes... A gente sente, né? Sente. E eu falo muito isso, assim. Eu brinco, assim, que eu sou meio neurótica com algumas coisas. Porque, por exemplo, eu tô lá em casa. Ontem, o Lucas chegou da escola e ele sempre pede fruta. Aí, no dia que eu tava no estúdio aqui, terça-feira, o Diego me manda uma mensagem. Tu lembra do vídeo? É. Ele comendo batata frita. Eu falo, só dá quando eu não tô em casa. Sim. Sabe mais bobeira, assim? Ele come batata frita. Mas eu sempre falo pro Diego. Diego, ele já come final de semana. Dia de semana evita. Mas aí, tava lá. Ele nem me seguiu. O pai, né? O pai, né? Por isso que o pai é sempre maravilhoso, né? Aí, você sabe que tem uma cena na peça que ela tá, assim, a personagem, tipo, entra na farmácia, não sei o quê. E aí, ela encosta numa parede. Ela, nossa, nossa, tá escurinho, tá gostoso aqui. E, tipo, finge que vai, sai pra farmácia, sabe? Quando você sai, que você sai um pouquinho. E ela dorme. Aí, ela fala assim, nossa, eu mostrei essa cena pro meu marido. E ele achou meio exagerado. O pai. Vai amamentar, amor, pra você ver. E aí, pra gente conversa depois, né? Ah, não. Olha. Que nem eu fiz um Rios. Logo assim, deu bem que o Lugo tinha nascido. Aí, tipo, o Rios, eu tava cansada. Tinha dormido, amamentada a noite toda. Trocar aqui, trocar lá, tal, não sei o quê. Aí, tipo, o Diego chega e fala assim, nossa, que cara é essa? Vai falar, tô cansada. Aí, ele, cansada de quê? Nossa. Aí, tipo, eu botei aquele meme do caixão, sabe? Lembra o meme do caixão? Tipo, a mãe matou o marido. Cara, que é tipo isso, né? Cansada de quê? Vai amamentar, pô. Vai trocar fora 80 vezes na noite. Sim, sim. E, às vezes, eu trocava a fralda do Lucas, assim, só pra tirar o xixi. Eu lembro muito isso. Ele dava uma cagada. Aí, eu tinha que trocar tudo. Eu ficava, assim, eu dormi, cara. Depois, cagou na hora. Porque não esperou, entendeu? Trocar uma vez só, cara. É tenso. É tenso. A gente não sabe. Filho não vem com uma audição, entendeu? Não vem. Não vem. Não adianta. Mas é tão gostoso também, né? É muito gostoso. Eu acho que é uma... A gente se transforma muito, né? Isso que eu tava falando. Imagina, eu não seria escritora e... Eu acho que a gente eu acho que a maternidade, ele é um exercício de autoconhecimento meio forçado, assim. Eu postei uma parte do seu livro hoje, antes de você vir pra cá, que falava mais ou menos isso. Lida com a sua forma de... Sua impaciência, né? Sua falta de paciência. É. Te transforma. É. Eu acho que é um exercício, assim, eu acho que eu me conheci muito mais sendo mãe. Porque, assim, você não tem como, né? As coisas que você coloca embaixo do tapete, algum defeito que a gente tem, alguma coisa. A gente quer mexer, porque a gente quer transformar pra eles, né? Porque tem esse amor doido que a gente sente por eles, né? De querer o melhor pra eles. Então, eu acho que é um exercício gigante de autoconhecimento, assim. Tem muitas coisas. É uma contradição, né? É bom, mas é ruim. É... Você mudou, assim, o seu jeito de ser, você achou? Ah, eu acho que sim. Eu mudei demais. Eu fiquei... Demais. Hoje eu sou zen, gente. Eu também. Perto do que eu era? Nossa Senhora. Muito zen. Muito zen. Deu uma polêmica aí um dia desse, o povo tava se matando na internet. Com uma bobeira que aconteceu comigo, assim, não sabe? O pessoal tava, não! Cara, não sei o que, tipo, brigando. Defendendo, brigando. Defendendo, achei mara. E você tava ótima. Mas eu tava... Não fiquei em nenhum momento. E, assim, minhas amigas que já me conhecem lá de trás, que eu era mais explosiva e tal. Fala a verdade. Tu não ficou chateada? Eu não... Pode perguntar pro Renato. Renato estava comigo, do meu lado. Eu falo, Renato, eu tava chateada? Renato, não. Zero. Tipo assim, eu me tornei uma pessoa mais... Eu me tornei uma pessoa melhor. É. Sabe? Assim, uma pessoa mais zen. Tipo, hoje em dia, pra poder me tirar do sério, olha, tem que ser uma coisa muito, assim... A coisa de trabalho, trabalho não, porque essa coisa de trabalho é estresse mesmo, assim. Sim, sim. Mas, assim, esses fatos, assim... Essas coisinhas, né? Pequenas. Fica pequeno, né? Fica pequeno, porque, assim, acho que é tanta coisa que a gente passa na maternidade ali que você amadurece, eu acho. É um amadurecimento muito rápido também. É, eu acho que a gente fica mais corajosa, de alguma maneira, e a gente também... Eu acho que uma coisa que eu sinto é... Eu não tenho mais medo, sabe? De fazer as coisas antes que vão achar que achem, sabe? Eu acho que a gente fica corajosa nesse sentido, assim, de autoestima, de... Meu, eu vou fazer... De falar não. Exatamente, de falar não. E é tão importante a gente aprender a falar não, né? Super. Pras coisas que a gente não quer. E você não precisa... A gente tem uma ideia de que você vai ser grossa se você falar não. Não. Você vai simplesmente estar respeitando o que você quer. Sim, de se explicar. Sabia? Tipo, assim, antigamente eu tinha uma necessidade de explicar algumas coisas, assim, que eu era questionada, assim. Hoje em dia eu, tipo, não, eu não preciso explicar isso, sabe? A pessoa pode entender... Eu tô falando de círculos, eu tô nem falando de internet, não, porque a internet ainda tem uma cobrança a mais. É. Tô falando de vida mesmo. De vida. Às vezes, pô, sei lá, não fui em tal aniversário de alguém num sábado, porque eu estava trabalhando... Eu sei, né, que eu tava trabalhando, fazendo minhas coisas, tal, e eu não pude ir. Dei a minha desculpa, entre aspas, falei, olha, eu não vou poder ir, vou estar trabalhando, tal, não sei o que. E a pessoa ficou chateada porque no domingo eu fui em outro aniversário, um exemplo. Entendeu? Porque no domingo eu tava livre. Eu já tinha trabalhado no sábado. Sim. Aí, tipo, às vezes a pessoa vem, tipo, joga uma piada, nem fala, porque se ela falar, aí eu vou falar também, né? Tipo, assim, aí eu já vou falar. Mas, tipo assim, a pessoa joga uma piada, eu, tipo, fiz que nem ouvia piada. Ah, é... É. É. Então tá. Melhor, né? Porque não vai ter que discutir, né? Mas se fosse antigamente, ah, pô, como é que é? Tá achando que tá usando as atenções? Que não sei o que é. Eu era muito explosiva. Eu era muito... Eu sempre fui uma pessoa... Reativa. Reativa. Reativa, é. E não deixava nada barato. Hoje em dia, ah, deixa barato. E eu acho que no começo da maternidade, não sei se era assim com você, você ficava querendo suprir as expectativas dos outros, né? Super. Da sogra, da mãe, do que acham. E a gente fica perdida porque a gente não tá agindo, né? Agindo por nós mesmas. E eu acho que é isso, isso a gente vai amadurecendo, né? Na maternidade, assim. No começo a gente é muito preocupada com o que os outros vão achar e depois a gente... Meio que caga demais também. Não liga. Não liga mais pra nada. Só que eu acho que quando a gente não liga, assim, a gente... Eu acho que, assim, é super importante isso que você falou. Escutar a voz da experiência. Acho que isso é muito legal. É um equilíbrio. A gente dá valor pro que os pais falam. Mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir o que a gente acha, né? E eu acho que quando a gente encontra isso na maternidade, que, né, quando você encontra a sua autonomia, eu vou fazer do meu jeito. Ah, o fulano médico lá pode falar isso, a outra pode falar aquilo. Tá, mas eu acho que aqui vai funcionar assim, sabe? Quando a gente ganha isso, é a melhor coisa. Porque se a gente fica nessas regras, assim, só olhando regra, o que os outros vão achar, você se perde mesmo. Você vai fazer o que a outra acha e aí não funciona, né? Isso que é louco. Porque você faz diferente e não funciona pro seu filho. Não funciona. Não vai. Porque não é o que você acha, né? Porque o seu filho veio pra você, né? Não, e eu sempre... Essa questão da ouvir a voz da experiência, eu falo sempre assim. Eu acho que tem que ouvir. Tem muita dica, cara, que minha sogra me deu, que foi mara. Minha mãe também. Mas eu lembro um momento que me estressou demais, foi a introdução alimentar. Tipo assim, cara, teve um dia que foi uma frase, assim. Tava minha mãe e minha sogra ainda pra completar a situação. Aí, tipo, minha mãe soltou assim. Ah, porque na minha época misturava tudo. Tipo assim, fazia a papinha, né? Aí a minha sogra. É, na minha também. Porque era uma papinha, não sei o quê. Aí eu tava fazendo tudo separadinho. A minha vontade era... O tal do BLW, né? Não era nem BLW. Era amassado. Ah, amassadinho. É, amassado, mas separado. Sim. Porque a pediatra me orientou a, tipo, dar tudo separado pra ele provar os alimentos. É, pro gosto de cada coisa, né? Exatamente. Aí, sabe, olha, eu juro pra você. A minha vontade era falar assim. Gente, 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 vai embora, vai embora. Tipo assim, deixa eu dar... Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Aí eu só falei assim. Eu falei, cara, eu respirei, né? Porque eu falei, elas estão falando pro bem. Elas amam o meu filho. Elas estão falando isso porque elas querem me ajudar. Sim. É isso que você tem que pensar, pô, né? Porque elas não estão falando pro mal. Respirar. Foi outra criação. Tem outra informação. Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei e falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô sendo orientada pela pediatra. Antigamente, não tinha tanta informação. Aí eu expliquei pra elas. Eu falei assim, ó, não tinha tanta informação. O que que acontece? Antigamente, elas provavam, as crianças provavam tudo junto. E muitas crianças depois não sabiam nem o que gostava e o que não gostava. É, é. Então, assim, hoje é feito dessa forma, entendeu? É separado. Então, assim, ah, legal, né? Hoje tem muita informação. E foram aceitando, sabe? É muito jogo de cintura também. É, jogo de flexibilidade total. Porque antigamente não tinha, elas não tinham informação. A minha mãe fazia o que minha avó falava pra ela fazer. É. Minha avó fez o que a mãe da minha avó mandou ela fazer. Na minha época ainda era papinha. Papinha. Ainda tomava sopa. E faz todo sentido isso, né? Da criança experimentar. Total. Sentir o gosto de cada, né? Sei lá, do chuchu, da mandioquinha, do não sei o que. Diferente, né? E hoje, assim, eu falo, eu fiz a coisa certa. E ele come de tudo. E o que ele não gosta, ele não come, sabe? Tipo, alface, ele não gosta. Não sei porquê. Já comeu, já provou, mas ele não gosta. Mas quem gosta de alface também, gente? Mas ele prova também, né? Mas ele prova. Mas eu lembro também que uma vez eu fui dar beterraba pra ele, aí ele fez um, sabe assim? Porque tem muita cara feia, né? Na introdução. Aí minha sogra falou, hum, ele não gosta de beterraba, não. Aí eu falei, ele gosta sim, ele gosta, ele vai gostar, deixa eu provar. Não é só uma vez, tem que testar várias vezes. Aí, tipo, na terceira vez que ele comeu beterraba, ele comeu tudo. Aí eu falei, viu, tem que testar. Porque a pediatra fala, é a introdução, ele tá aprendendo, né? Tá aprendendo o sabor das coisas. Foi uma época que foi... Minha sogra deve estar me assistindo, deve estar me xingando lá. Não tô falando mal não, tá, sogra? Eu te amo. Eu só tô lembrando que foi uma fase que me... Foi uma fase que me marcou. Porque eu tinha muitas dúvidas se eu tava fazendo certo. Porque, assim, o ideal, né? Hoje em dia tem muito assim, a mãe ideal e a mãe real. Sim. E o ideal seria o quê? Que eu deixasse ele fazer o BLW ali, fazer o que ele quisesse e tal. E a mãe real, às vezes, não dá pra fazer. Tem mãe que não tem tempo. Não, não tem tempo e não dá pra ficar... Tem mãe que não dá pra ficar... Trabalha igual louca, só em casa, às vezes é sozinha. Ou alguém vai fazer pra ela. A mãe dela vai fazer e a mãe dela só vai fazer do jeito que ela aprendeu a fazer. Exatamente isso. Também tem isso. Se a pessoa ajuda, né? Você também tem que deixar a pessoa fazer um pouco do jeito dela. Claro, com certeza. Tem que ter uma flexibilidade, né? É, maternidade é isso aí, minha filha. Você tem que ir aprendendo, né? Cheguei!